Legendas por TIAGO ANDERSON 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 esse mapa. Vamos ver o ronco do portão, ó. Ai, que bacana, hein, gente. Vamos lá, então. Vamos deixar de conversa, fiada, e vamos passear aí, que se não você já vê, né, galera. Olha essa entrega, hein, sonho. Gente, é uma viagenzinha bem curtinha, tá? É só pra poder anunciar aí mesmo aí, mais um mapa funcionando aí no ponto 36. Gente, lembrando que nós estamos ainda no open beta, tá? Não garanto aí que vai funcionar no oficial ainda não, tá, gente? Mas tá funcionando no ponto 36 aí esse mapa aqui. Aquilo que eu falei, acho que os modos que vieram, atualização com suporte DirectX 11, eles estão pegando normalmente aí no ponto 36. Os que não tem suporte DirectX 11, só tem DirectX 9, eles já cracharam. Já não abrem mais, né? Já não funcionam mais. Vire à esquerda. Eu viro, chefe. Fernanda, dona Fernanda, chefe. Gente, é uma viagem bem pequenininha, só 15 quilômetros de portal, né? Vamos encontrar um monte. Prepari-se para virar à direita. Preparo, dona chef. Vire à direita. Gente, lembrando a vocês aí, é... Que abaixo dos modos destaque 6 tem um link que vai caminhar vocês aí para a página do blog lá do canal que é para um ponto 36 do Eurotruque, tá, galera? Agora eu separei o ATS do Eurotruque dessa vez, antes eu estava com o YouTube. Os modos que são do ATS agora tem uma página própria e do Eurotruque tem uma página própria, tá, gente? Só se clicarem em blog do canal, do lado direito tem lá páginas, lá, tem as páginaszinhas lá. Tem galeria de fotos, tem... é... uma página que você vê doação para o canal, tem tudo grandinho, né? Tá? Então os modos que estão agora destacados nessas páginas são no ponto 36, Preparo-se para virar à direita. Vou colocar uma usina fraquinha. Eixa, deixa eu ver. Nossa, olha o que é a câmera, rapaz, veja isso. E daí, frente. Preparo-se para virar à esquerda. Vire para a esquerda. Olha aí. Olha aí. Entrou aqui na gravação, na rotatória, pegue a terceira saída. Saia a voz. Olha aí. Vire para a esquerda. Ó полностью, a보다 corrida, e daí, teñiga. E daí. Chegando aí o nosso destino galera, é aquilo que eu falei né, hoje a PMB é dedicada aí a semana a atualização do OPS e do Neurotruxiculate, beleza? Preparo-se para virar a direita, vire a direita. Aqui estamos, são e salvos. Gente também tem uma mudança também no blog do canal, agora você vai lá procura o ícone né, a foto aí do mod, que é mais fácil você encontrar o mod que você quer, mod do mapa, o mod do caminhão, tá fotinha bem bonitinha lá pra vocês no blog, tá ficou bem bacana, a gente tá modificando aos poucos as coisas aí. Estamos preparando também um website bacana, mas esse ainda leva um tempo ainda pra me colocar no ar né galera, já leva um tempinho ainda pra me colocar no ar. gente vai lá, 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 gente vai passar um pouco mais fácil. na verdade eu não passei né, na verdade eu não passei né. Então, entrega realizada gente, vou ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima Gameplay, se Deus quiser e eu fui, valeu! Tchau! 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 Tchau!